De cada, de cada, algumas mulheres que acham que pertencem à família real, que, na verdade, não pertencem à família real. Talvez é uma família irreal. Não é como é o que se canaliza. Aquela coisa do velho médico da aldeia, o velho médico da aldeia, o jovem velho. O velho jovem. Enfim, o médico da aldeia. Com sua paz, não é educado. Andando pelos interpérios, ele que estudou em Coimbra. Mas, nobre não se pode dizer que seja um jovem médico. Não é um jovem médico. Não se trata assim. Eu vai pelo caminho, através do gel, através do granizo. E, no entanto, às vezes o coração não tem juízo. Era um médico humilde, inteligente, que o povo amava com algum fervor, E que a todos tratava, meia-mente, salvando muita gente de morrer. E que a todos tratava, meia-mente, salvando muita gente de morrer. Mas, um dia fatal, se apaixonou, A mais bela cliente, uma duquesa, Que dele escarneceu, e assim falou, Não lhe dou a minha mão, sou da nobreza. Mas, mais tarde, a duquesa, a duicia, Os grandes da ciência, são chamados. Mas, para tirar doente, sai a bom dia, Deixando-os de religião, desanimado. Mas, perto das doenças, envolvia, Deixando os cirurgiões, desanimados. Ela viu-se pior, desfalecida, Do seu médico antigo, se lembrou. Esse jovem doutor, salvou-lhe a vida, O que a muitos colegas, espantou. E, seu jovem doutor, salvou-lhe a vida, O que a muitos colegas, espantou. Ela, então, ofereceu-lhe a sua mão, Para lhe pagar altida, e sedutora. Mas, teve uma tremenda decepção, Ouvindo esta resposta esmagadora. Mas, teve uma tremenda decepção, Ouvindo esta resposta esmagadora. Se vós sois da nobreza, é por dever. E assim, quereis pagar-me, mas me arredente. Eu sou muito mais nobre, podes crer, Pois, meu amor, duquesa, Não se vende. Eu sou muito mais nobre, podes crer, Pois, meu amor, duquesa, Não se vende.